Para você que ainda não comprou o seu presente de Natal, para você e para sua família, eu estou aqui na Via Car Veículos para mostrar para você as várias opções. Você sai daqui com IPVA pago 2020 e tanque cheio, acelerando do lado da sua família. Aproveite esta oportunidade de você comprar o seu carro nas melhores condições de pagamento. Esta promoção vai até o dia 31 de dezembro. Olha esse Onix Active, por exemplo, 20 mil km rodados, completo, único dono, 53.900 reais. Este lindo CrossFox 2018, 20 mil km rodados, completo, único dono, 54 mil reais. Veja que lindo Prisma LTZ, 57 mil km rodados, único dono, 44.900 reais. Veja que maravilha de Cruze LTZ, automático, top start, 71 mil km rodados, apenas 49 mil reais. Veja que lindo Honda Civic EXR 2014, teto solar, automático, borboleta no volante, pneus novos, 68 mil km rodados, apenas 57 mil reais. O seu presente de Natal está aqui na Via Car Veículos, Avenida Beira Rio, telefone 3532 1525 e tem WhatsApp 99826 7292. A Via Car Veículos deseja a você um Feliz Natal!